É tão bonito ter um pai ao lado pra nos educar e nos orientar e nos fazer crescer É tão maravilhoso ter uma mãe que se preocupa conosco, que nos aconselha, que nos põe no colo quando adorencemos E nos livra de certos problemas quando cometemos, é tão apreciativo e convidativo ter a voz carinhosa dos primos, filhos, sobrinhos e amigos maravilhosos O valor da família está na sua família É a causa fundamental do desenvolvimento moral, cívico, cultural, social e espiritual No crescimento de qualquer ser, é complicado viver neste mundo sem o apoio da família A atitude tem o carinho e o afeto dos pais, é complicado A família por mais pobre que seja materialmente, nunca deixará de ser nossa família para sempre O mais importante é termos um laço de união, compreensão e educação O bom amigo também faz parte da família Nos dias de agora eu noto que as famílias estão cada vez mais separadas que desorganizadas Os pais dificilmente contratam com os filhos Aquele que pensou a sua família na guerra Tire uma família, tire uma família O seu pai não assumiu como se desliga Tire uma família, tire uma família Busca um novo pai em que pode Tire uma família, tire uma família Tire uma família muito importante Tire uma família, tire uma família Hoje em dia, pela globalização Os filhos raramente respeitam os pais O plano não pode ter um pouquinho, toda a família quer enfejar O sobrinho e o tio não se dão Entre irmãos quando se juntam Qualquer convivência no seio da família é confusão Existem pais a namorar com as próprias filhas Filhos com as sobrinhas, primo com as primas Rompendo com os sentimentos espirituais Com o curasmo seio familiar Deus estimou a família perto dos seus valores murais Existem famílias com o pai morreu E a mãe está sozinha aguentando tudo em casa Existem outras com os filhos maltratam sobrinhos O ano oeste não se encontram nas mãos dos seus nossos pais Existem famílias com o pai morreu Amarceu a sua família na terra E uma família, e uma família O meu pai não se assumiu como o filho da família E uma família, e uma família Busca um novo pai aqui próprio E uma família, e uma família É família muito importante E uma família, e uma família Virem verdes quando os pais se separaram Quem paga são os filhos Menos homens ainda criados Se sintam prejudicados no seu crescimento É importante fazer tudo É importante casar Todo grande homem Toda grande mulher Tem que ter uma família Quem se escolher É satisfatório constituí-la Não pode haver mais violência no lar Quero física, quero verbal A família é especial Eu acho quem tem os filhos E a família também Eu acho que você tem a sua família E a família é a família